Olá, bom dia. A ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, divulga hoje o último monitoramento do plantio de soja na Amazônia. O resultado faz parte do Pacto da Moratória da Soja, um programa de desmatamento zero para o cultivo do grão na Amazônia. Vamos saber mais detalhes com a repórter Patrícia Scarpin. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Malu. Esse será o quinto levantamento apresentado pelo grupo de trabalho da soja desde que a moratória foi criada em 2006. Além disso, o evento marca a renovação desse pacto até janeiro de 2014. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o Bernardo Machado Pires, que é gerente de sustentabilidade da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Bernardo, bom dia. Fala para a gente que medidas estão previstas para quem continuar desmatando essas áreas do bioma amazônico para o plantio da soja. Bom dia, bom dia telespectador. Nós estamos aqui anunciando, então, os resultados do quinto ano do monitoramento da moratória da soja. E o recado que nós temos para o produtor rural é que ele deve respeitar esse pacto. Esse pacto é uma exigência comercial. Nós não compramos e não financiamos soja, oriunda de áreas desflorestadas do bioma amazônico a partir de 2006. Esse monitoramento é feito por imagens de satélite. O INPE faz todo esse trabalho. Depois, nós fazemos sobrevoo para poder verificar se há o cultivo de soja e, finalmente, visitamos o produtor rural. Então, há realmente um monitoramento muito completo e o recado fica para o produtor rural, principalmente do bioma amazônia, respeitar esse pacto para que a gente possa manter o mercado, principalmente o mercado europeu, que é muito exigente em relação à sustentabilidade. E na prática, como é que tem funcionado esse boicote? Olha, esse pacto, o produtor já entendeu que é importante. Nós precisamos que o setor tenha uma boa imagem, principalmente para a Europa. Então, o produtor tem entendido a razão da moratória da soja e, em muitos casos, vem nos apoiando. Eu acho que há uma adesão muito grande ao programa. E hoje, então, a gente vai ter o prazer de poder mostrar para vocês todos os resultados que foram alcançados durante esse ano. Que avanços você pode apontar aí para a gente que existiram desde que a moratória foi criada em 2006? Olha, muitos avanços. Naturalmente, todo ano a gente aperfeiçoa mais ainda a metodologia. Hoje, para você ter ideia, Patrícia, a gente monitora 98% dos municípios que plantam soja na Amazônia. Há quase que um censo completo de toda a soja que é produzida. E a gente verifica, então, já há dois, três anos com as imagens satélites que são muito precisas. Hoje, a gente usa o satélite Landsat, um satélite indiano, que é uma precisão muito grande. E, naturalmente, como a gente conseguiu se aproximar do produtor, a gente tem feito visitas muito interessantes, conversando para o produtor, explicando a situação, mostrando para ele que a gente não tem nada contra a produção da soja. Muito pelo contrário, a gente quer mostrar para o mundo que é possível produzir e conservar. Principalmente, a floresta amazônica, que é o nosso grande foco hoje. Obrigada pela participação. Malu? Obrigada, Patrícia. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o monitoramento do plantio de soja na Amazônia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.